O anunciado veto da Presidenta Dilma ao financiamento empresarial das campanhas eleitorais é uma importante vitória da democracia e uma dura derrota dos que abusam do poder econômico para se manter no poder. O ato da Presidenta vem se juntar à decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do nosso país, foi categórica. A participação de empresas nas eleições é inconstitucional. É inconstitucional e nociva a democracia, porque agride o princípio da igualdade das disputas e prejudica o livre exercício do voto. Infelizmente, alguns setores no Congresso Nacional não se conformam com a derrota e pretendem ressuscitar o financiamento privado. Há em curso uma tentativa de aprovar uma proposta que coloca na Constituição a doação de empresas a partidos e candidatos. Mas eu tenho certeza e espero que essa manobra não tenha sucesso. O próprio Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, já disse que a proibição valerá nas eleições municipais do ano que vem. E foi além. Para ele, a decisão se baseou em cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser modificadas por iniciativa dos deputados ou senadores, apenas por uma nova Constituição. E por que o ministro disse isso? Porque a decisão do Supremo, bem como a da Presidenta Dilma, se baseou no princípio constitucional da igualdade entre os cidadãos e do processo eleitoral. E isso não pode ser alterado. É uma garantia da democracia. O cidadão brasileiro, em grande parte das situações, as empresas doam milhões às campanhas na expectativa de obter algum benefício depois da eleição. Isso precisa e vai acabar. É preciso eliminar do sistema eleitoral a influência nociva do dinheiro. A expectativa é que tenhamos, a partir do ano que vem, campanhas mais baratas, sem o costumeiro abuso do poder econômico. Assim, podemos renovar a política, trazendo novos hábitos para o exercício da democracia. Sr. Presidente, Sras. Senadoras, outra medida importante pela qual venho lutando há bastante tempo é o aumento da participação feminina na política. Conquistamos uma vitória importante ao estabelecer cotas para as mulheres nas eleições proporcionais. A proposta de emenda constitucional aprovada ficou aquém dos nossos objetivos de 30% de participação feminina. Mas há um avanço. Vale por três legislaturas. Na primeira, 10% das vagas serão reservadas às mulheres. Na segunda, 12% e na terceira, 16%. Mas o sistema eleitoral e partidário precisa de outras medidas de aprimoramento para que a representação política esteja verdadeiramente de acordo com a vontade popular. A redução do número de absurdo de partidos é uma delas. É fundamental criar algum tipo de cláusula de desempenho para impor limite a partidos sem qualquer ideologia ou compromisso com a democracia, que só servem como moeda de troca e para acessar os recursos do fundo partidário. Tanto a decisão do Supremo, reforçada pela decisão da presidenta Dilma, quanto a ampliação da participação feminina nos parlamentos, tornam mais justos o exercício da política e o aproxima ainda mais do povo que é o maior interessado. E eu acredito que é nesse sentido que nós, congressistas, devemos trabalhar sempre em sintonia com os interesses da população. Um outro assunto que eu gostaria também de colocar aqui, senhor presidente, é uma importante reunião que teremos amanhã lá na região dos Oamiris Atroariz, na região sul do nosso estado, no município de Rorainópolis, com a presença do presidente da FUNAI, nosso colega aqui, João Pedro, do Amazonas, com a presença da governadora Sueli Campos, do secretário de planejamento Alexandre Henclay, do presidente das centrais elétricas de Roraima, Raimundo Carramelo, para que possam discutir com os indígenas a construção do linhão de Itucuruí. A anuência da FUNAI é de fundamental importância com a participação, obviamente, o entendimento desses entes federados com os indígenas, com a FUNAI, com o IBAMA, com os órgãos e também com a participação do Ministério do Desenvolvimento e com a participação também do governo do Amazonas, Ministério Público Federal de Roraima e do Amazonas. É preciso que haja um entendimento nessa reunião que acontecerá amanhã, às nove horas, com os índios Oamiris Atroariz, para que a gente tenha as condições de retomar a construção do linhão de Itucuruí, que vem lá do Pará, já está feito o linhão até o Amazonas e está faltando a parte de Roraima, senhor presidente. Então, nós acreditamos que essa reunião de amanhã, primeiro de outubro, é um passo importante para que a gente possa ver resolvido essas pendências, esse diálogo que terá com a governadora, com os indígenas e com a FUNAI, para que efetivamente essa carta de anuência da FUNAI, que é tão necessária para incluir Roraima no sistema interligado nacional. Roraima é o único Estado da Federação que ainda tem uma energia num sistema isolado. Então, nós queremos para garantir o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. As famílias, as empresas sofrem com esse sistema isolado de energia, onde nós temos o sofrimento da população, o apagão de três, quatro horas em municípios como Rorainópolis, como Baliza, como São Luís do Amauá, municípios como Alto Alegre, isso precisa ser resolvido. É inadmissível que, em pleno século XXI, nós tenhamos ainda uma unidade da Federação em que as famílias, as empresas, os comerciantes passam três, quatro horas sem energia. Por isso, eu queria aqui registrar a minha satisfação com o avanço das negociações que estão ocorrendo com a participação da presidência da FUNAI, com a participação do governo do Estado de Roraima, governo também do Amazonas, o Ministério Público Federal, para que se encontre uma solução e essa bendita carta de anuência seja concedida para que o consórcio Alupá Eletronorte possa não rescindir o contrato que tem com a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para assegurar a construção do leão de Tucuruí. Isso é muito importante para o nosso Estado, isso é muito importante para as famílias de Roraima. Daí, o nosso destaque para essa reunião amanhã, às 9 horas, lá com o povo Waimiri Atruari. Façamos votos que essa reunião seja decisiva para, definitivamente, nós concluirmos a construção desse leão que vai assegurar a inclusão de Roraima no Sistema Elétrico Nacional, que é tão importante para que nós tenhamos uma energia segura, confiável e a gente possa efetivamente assegurar o desenvolvimento econômico, social e ambiental do povo do nosso Estado de Roraima. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.